Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 75ª sessão ordinária, que, iniciada às 14h, foi encerrada às 17h05. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito, nosso amigo deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, deputada Índia Armelal, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhora intérprete da Língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj. No dia de ontem, terça-feira, 5 de novembro de 2024, foi realizada as eleições para a presidência da República, para o Senado Federal e para a Câmara de Deputados nos Estados Unidos da América. E, evidentemente, tratando-se de uma ação numa nação democrática e considerada numa das maiores potências mundiais, essas eleições foram acompanhadas pelo mundo inteiro. E, evidentemente, que eu também a acompanhei, não só no dia de ontem, mas também desde que começou as campanhas, tanto do Trump quanto da Câmara. e, evidentemente, sou um parlamentar e tinha eu uma preferência, que era a eleição da representante do Partido Democrata, Câmara Arris. Claro que as eleições não encerraram, mas, sob o ponto de vista do resultado final, já está tudo decidido com a eleição de Donald Trump. Aliás, reeleito, porque já vai ser a segunda vez. Não foi, não é bem reeleito, reeleito se fosse o John Biden, mas ele vai ser a segunda vez presidente dos Estados Unidos. E essa eleição de ontem foi uma eleição que o Partido republicano venceu de ponta a ponta, porque a eleição dos Estados Unidos é uma eleição diferente da eleição brasileira, porque, primeiro, o presidente escolhido, ele é escolhido em duas etapas. Você faz a computação do voto de toda a nação americana e, até a última vez que eu vi, o resultado aponta uma diferença a favor do Trump de mais de 4 milhões de votos. e, depois, estado por estado, 50 estados, em cada estado vencedor, o vencedor leva os delegados que escolhem o presidente. e o Trump já tinha feito mais de 277 delegados e o mínimo para se eleger são 270 delegados. Mas não é só isso. Ontem se renovou um terço do Senado americano. O mandato do Senado lá nos Estados Unidos é de seis anos. e o resultado está apontando que o Partido Republicano, que lá tem a cor vermelha, vai ocupar a maioria do Senado. E, ontem, também, teve a eleição para a Câmara Federal, que lá os mandatos são de dois anos. E, também, o Partido Republicano vai ter maioria na Câmara Federal. O Trump, leia-se, os republicanos conservadores, já tinham maioria na Suprema Corte. Eu estou querendo dizer com isso que o Trump, em 20 de janeiro, quando tomar posse, nos Estados Unidos a posse é sempre 20 de janeiro, a menos que seja um domingo, quando é um domingo, a posse passa para segunda-feira, 21. Mas parece que 20 de janeiro não é domingo. O Trump tomará posse com muito poder. maioria no Senado, maioria no Senado, maioria na Câmara, maioria no voto dos delegados, maioria no voto majoritário, e maioria na Suprema Corte. é um feito que necessita uma análise profunda dessas eleições americanas. Reconhecemos que a Câmara Harris tinha uma tarefa muito difícil. Primeiro, que ela tinha que se tornar conhecida, visto que ela era vice-presidente da República, e enfrentava um candidato que já tinha sido presidente da República e que se manteve permanentemente na mídia. Segundo, ela tinha que se apresentar como renovação quando ela era vice do Biden. Então, ela não era, na verdade, renovação, na ótica do eleitor, ela era continuidade. E, um terceiro imenso problema, as duas maiores guerras instaladas hoje no mundo, que é a invasão da Rússia à Croácia, onde os Estados Unidos é que sustenta que Croácia, Ucrânia, a invasão da Rússia à Ucrânia, não sei de onde eu tirei a Croácia, a invasão da Rússia à Ucrânia, que quem sustenta militarmente e pecuniariamente, tanto a Ucrânia quanto a OTAN, é os Estados Unidos. E os Estados Unidos, hoje, é o governo Joe Biden, que é um governo democrata do mesmo partido da Câmara Harris. Mas, mais grave ainda, é o Oriente Médio, onde é o governo americano, neste momento ainda democrático, de Biden, que sustenta pecuniariamente e militarmente, as forças de Israel, que travam bombardeios sucessivos e continuados na faixa de Gaza, mas também no nosso Líbano, por lá está as forças do Hezbollah, financiadas pelo Iraque, que, por sua vez, está financiado pela Rússia. Então, dentro desse quadro e de contradições, se deu o pleito e a vitória do Trump. E eu estou fazendo essa síntese porque eu continuo esperando e com essa esperança cada vez mais forte de que a gente possa ter no curtíssimo prazo um cessar-fogo para que tanta gente inocente pare de ser vitimada, pare de morrer, de ter seus lares derrustuídos em guerras que não lhe pertencem. Então, se faz necessário esse caminho do cessar-fogo para depois uma negociação de paz. e se a gente observar tudo aqui que eu citei, nesses dois flancos de guerra está a Rússia e os Estados Unidos. E, nesta campanha do Trump, ficou mais uma vez demonstrado que ele tem com a Rússia, o Putin, uma relação não tão conflituosa como tinham os democratas. Talvez isso possa levar a um amestício, a uma política de cessar-fogo. Porque é preciso de toda decisão que acontece, a gente tentar ver que algo positivo possa ser construído. Então, como me manifestei sobre esse tema no dia de ontem, quando as eleições lá estavam em curso, e como elas terminaram, então, fase de conclusão, e já tem a declaração do novo presidente, achei oportuno voltar a esse tema, porque será um tema recorrente durante muito tempo. Volto a dizer, nós estamos no mês de novembro, e a posse só se dará em 20 de janeiro, e o cessar-fogo, quanto mais rápido e urgente, mais positivo. antes de concluir, só registro que foi aqui efetuada a substituição da presidência, agora presidindo os trabalhos, a deputada Lucinha. Muito obrigado. Alô. Agradecendo as palavras do nobre deputado Luiz Paulo, a nobre deputada escrita é a deputada Índia, que dispõe de 10 a 15 minutos, a deputada a presidência que é generosa. Muito obrigado, primeira vez, quando é o Val, tem que ver. Boa tarde para todos que estão nos ouvindo, os primeiros aqui celebrar que o Trump ganhou, primeiro a gente teve o Trump, agora em 2024, Milena Argentina em 2023, Bukele é o Salvador 2024, e ó, tá rodando para 2026, hein? Quem começou a chorar pode continuar até 2026. E eu quero ler uma coisa aqui para vocês, antes de falar do que eu quero, uma, acho que é uma blogueira, não conheço, chamada Juliette, colocou assim, depois da vitória de Trump, bom dia, bom dia, tenho muito medo do futuro das nossas democracias, meu anjo, você está vivendo em Nárnia, você tinha que se preocupar como é que está o Brasil agora quebrado com esse atual governo, vamos acordar um pouco para a realidade, porque realmente, viver a realidade que você vive ganhando dinheirinho, só que na rede social, deve ser uma delícia, procura saber quanto é que está o frango congelado, o gás de cozinha, a gasolina, o dólar, e depois a gente conversa, mas só se você quiser se envolver, porque vim aqui só para chorar, sem saber o que está acontecendo, é fácil, né, vive disso também, de blogueiragem, é mole, mas vim aqui, presidente, falar a respeito da saúde mental, da segurança pública do nosso Rio de Janeiro, mais uma vez, um policial penal tentou tirar a sua vida, sim, suicídio, é o assunto que mais vem sendo comentado em todos os lugares, e eu peço aqui ao governador, ao secretário Menezes, e eu não sei se vai adiantar muito pedir à secretária da polícia penal, né, porque fazer o quê, mas que olhem, olhem por essas pessoas, são pessoas normais, às vezes a gente esquece, olha só como um policial, como aquele herói sem capa, mas são pessoas normais do dia a dia que precisam de atenção, a escala dos nossos policiais, tivemos uma audiência aqui, nossos policiais estão doentes, eles não aguentam mais, eles precisam de uma atenção, nossa polícia penal com quase seis anos da promoção atrasada, não estou falando que só isso, não, leva a pessoa a querer tirar a vida, mas são coisas que somam, e são coisas que o governo pode ajudar a resolver, assim, tem uma indicação minha sobre a restribuição das vagas, dá para resolver da polícia penal, dá para resolver da polícia militar, só basta querer, vocês não estão entendendo, se o Rio de Janeiro, já falei isso, resolver entregar as chaves, se os nossos policiais pararem, acabou, o Rio de Janeiro está entregue, então, eu vou vir aqui, mais uma vez, ao nosso governo, não arrumem briga, não arrumem inimigos, estamos aqui para ajudar vocês, estamos aqui pelos nossos policiais e o nível de suicídio vem subindo cada vez mais dos policiais penais e policiais militares, eu encontrei com dois policiais militares hoje que não sabiam sobre os policiais penais, porque eles são menos, 7 mil, eu acho, em frente à polícia militar, realmente, poucos vão saber, então, por favor, as secretarias e ao governo, prestem atenção e olhem com a devida atenção, porque se a gente resolver realmente entrar numa briga, ninguém vai sair ganhando, se é fácil resolver, resolva. É isso, presidente. Obrigada. Próximo orador de escrita é o deputado Atila Nunes. Não se contando presente, a deputada Lucinda é escrita. Índia, você pode fazer o favor de presidir? Obrigada. Próximo orador de escrita, nossa amiga, deputada Lucinha, que tem também um tempo de 10 a 15 minutos. Obrigada, presidente. A Índia, eu sempre digo que aqui nessa casa, os padres convergem nas ideias, fica muito mais fácil trabalhar. Às vezes, a gente se estende mais o tempo do que nós estamos debatendo ou conversando, falando a respeito, mas é sempre para melhorar a qualidade de vida da nossa população do Estado. O que me traz aqui hoje são duas questões que são importantes e eu acho que precisa ver o debate mais ampliado, deputada Índia, que é sobre a questão da segurança pública. e por que eu estou falando da segurança pública? Porque eu não tenho muito envolvimento com a área militar, que seja polícia civil, polícia militar, bombeiro, desipe, nada disso. Mas eu vejo que a situação está muito grave no Estado do Rio de Janeiro. Eu estou me conhecendo porque semana passada eu tive uma reunião do presidente dessa casa, do Barcelar, junto ao governador para discutir esse tema da questão da segurança. E hoje de manhã cedo, uma tia me ligou de São João de Miriti, que São João de Miriti hoje ficou ilhada, porque fecharam praticamente todos os acessos dos bairros, do entorno, e olha que São João de Miriti é um formigueiro. Então várias barricadas que foram feitas pela bandidagem e a população de bem que quer se deslocar para trabalhar não consegue, precisa sair para levar um filho médico para estudar e não consegue. Então acho que esse tema da área da segurança, eu não faço parte dessa comissão, mas eu acho que seria muito bom por parte dessa casa aqui de convidar os representantes da área de segurança para criar aqui um clima de discussão e debate sobre esse tema. Esse tema é um tema que é importante, a gente sabe que há necessidade de aumentar o número da polícia civil, da polícia militar, do próprio DESIP, isso é uma obrigação do Estado. Então eu acho que essa casa aqui tem que cumprir o seu papel. Eu vejo vários deputados falando sempre a mesma coisa, tem a questão dos concursados para chamar os concursados e a situação do Estado do Rio de Janeiro em relação à questão da violência, ela é muito grave e ela está atingindo principalmente os mais vulneráveis que moram nas favelas, nas periferias e nas comunidades, porque tem que sair quatro e meia da manhã e cinco horas da manhã para poder pegar um tem ônibus para chegar no local de trabalho. e não está conseguindo exercer o seu direito de ir e vir porque é um tiroteio para tudo quanto é lado. Então eu acho que é importante ressaltar, hoje eu vou solicitar isso à comissão de segurança dessa casa, que ninguém vai trazer para debate uma questão que é tão importante para se gladiar aqui dentro, não. Ninguém vai querer se degladear aqui dentro, não. mas nós temos que discutir de que forma nós podemos enquanto parlamentares ajudar no sentido de ver uma luz no fim do túnel. Porque quando a gente fala da questão da segurança, a gente fala da segurança como um todo. Porque muitas vezes o policial militar ele prende um maconheiro e leva para a delegacia e daqui a cinco, seis horas já está de volta na rua. Então, às vezes, enxugar gelo. Aí diz que isso não pode alterar a legislação desses delitos porque isso depende do Congresso Nacional. Mas eu acho que nós podemos puxar esse debate. Já que essa casa aqui tem esse papel tão importante de representar os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, por que não discutir essa questão? O que se não pode hoje é se banalizar. Banalizar a violência que está assolando o Estado como um todo, principalmente a questão das áreas das periferias. Porque quando o vagabundo impede o trabalhador de sair para trabalhar, aquele trabalhador não vai ter como levar o sustento para a sua casa, ele vai ficar desempregado, não vai ter como sustentar a sua família. Aí a situação social se agrava mais ainda, como muitas pessoas que moram na rua, porque às vezes não tem a opção de voltar para as suas comunidades devido à questão do narcotráfico. Então, eu acho que é importante nesse momento, hoje teve essa questão lá de São João de Meriti, mas vem ocorrendo isso no Estado como um todo, de se abrir um debate aqui nessa casa, trazendo os representantes da área da segurança para conversar, para ver de que forma esse parlamento pode contribuir no sentido no sentido de ajudar a resolver essa questão. Porque o concurso público não depende da Assembleia Legislativa, depende do empenho, depende de estar no orçamento, mas tem determinadas questões que eu acredito que a própria Assembleia Legislativa, através de algum dispositivo, através de lei ou de projeto de lei, ou discutir uma mensagem do próprio Executivo, para que a gente possa dar oportunidade à nossa população de ter essa normalidade na sua vida, no dia a dia. Porque é muito fácil falar de segurança quando você não tem policial. Então, temos que ter, falar de segurança tendo o policial preparado, equipado, para ele assumir, vamos dizer assim, aquilo que ele representa para a sociedade, que é garantir o direito do cidadão. Mas também é importante ressaltar que o governo do Estado tem que se colocar à disposição no sentido de atender essa demanda, que é uma demanda que vem, não é só da Baixada Fluminense, vem de todas as áreas do Estado, de todas as cidades da região metropolitana. Então, quando a gente fala da questão da área de segurança pública, não quero ninguém se negladiando aqui, porque é um puxa para um lado, precisa para o outro. Ah, não, o cara é maconheiro, não, ele tem pouca grama, então ele não é maconheiro, é usuário. Eu não estou discutindo se o cara é usuário, se o cara é maconheiro, se ele tem a quantidade de droga que tem que ser enquadrada na questão do tráfico. Não é isso, é encontrar uma solução para resolver o problema da questão da segurança. Porque é um absurdo o cidadão de bem, o trabalhador que mora na bachada, que mora na periferia, que ele não consiga sair de casa cedo, porque está tendo tiroteio quase todos os dias. Então, é esse apelo que eu faço, e espero que os pares hoje aproveitem a fala da deputada Lucinha, no sentido de tentar ver de que forma que o parlamento pode ajudar, no sentido de, não é resolver, encontrar uma saída no fim do túnel. Qual é a luz do fim do túnel? Eu não acredito que sejam as Forças de Segurança Federais, deputada Índia, que vão resolver. porque eles não têm preparo para isso. Não acredito nisso. Eu acredito que tem que ter um engajamento de todas as Forças de Segurança, porque eu acho que as Forças Armadas, a área federal, tem que estar preocupada no combate ao tráfico de drogas e ao contrabando de armas, porque drogas não fabricam na favela. Não é isso? As armas também não compram na esquina. Isso tudo vem de quê? De tráfico de drogas e tráfico de armas. Então, isso é responsabilidade do governo federal. Se o governo federal tomasse conta dessa tarefa, principalmente nesse Rio-São Paulo, já ajudaria um bocado, já ajudaria muito. E a polícia militar, no caso, o Estado do Rio de Janeiro, os órgãos de segurança, tenta vir de que forma se associar junto aqui alguns pares, não digo todos, que tem muitos que não querem discutir esse tema. E hoje eu abri essa questão de segurança porque eu achei um absurdo. morador dizendo que não pôde sair para trabalhar em São João de Miriti porque não tinha como sair, porque era barricada para tudo quanto era lugar de São João de Miriti, que é uma das cidades da Baixada Fluminense que tem maior número de população. Então, é isso o que eu queria dizer. E no segundo momento é sobre a questão da tarifa social, que já foi apresentada aqui nessa casa, que ainda não foi votada, que nós temos que encontrar um caminho através de uma audiência pública e discutir essa questão do tema da tarifa social porque humanamente é possível quem paga, paga uma tarifa muito alta e quem não paga, não paga nada. Temos que encontrar uma saída. Qual é a saída que nós vamos encontrar? Através da tarifa social. Até 40 metros cúbicos o cara tem direito a receber, a pagar a tarifa social que é em torno de 40 reais. Aí quando dizem qual é a quantidade de água, deputada Lucinha? Esse levantamento, deputada Índia, eu já fiz. uma caixa d'água de 500 litros por dia dá o direito a quem mora em favela, em barra, em comunidade carente de ter o direito à tarifa social, independente, está no caso de Conão. Então, se ela consumir de água 500 litros por dia, que é uma caixa d'água de 500, ela vai pagar a tarifa social. Isso cabe no bolso dela. A gente trabalha. Isso cabe no bolso do trabalhador, pagar 38 reais, 40 reais, porque o cara toma 5, 6 cervejas para assistir o jogo do Flamengo e do Botafogo? Então, ele pode pagar uma tarifa social de 500 litros de água para poder dar dignidade à sua família, não é isso? Dignidade à sua família, não é? Dá banho, fazer comida, arrumar casa. E quando eu falo a questão da cerveja, é porque é o normal do dia a dia. Não vejo um carioca aqui no dia de jogo que não seja torcedor, só se ele for evangélico. Se não for, está todo mundo tomando a sua cerveja, que faz até bem, porque é o momento de extravasar um pouco da vida do trabalhador que por muitas vezes está esgoelado. Mas eu acho que pagar a tarifa social, existe essa possibilidade sim, porque também não acho justo. Quem paga água, paga uma água muito cara, porque paga para aquele que consome e não paga a taxa do abastecimento da água. Então, é um tema também que eu vou deixar aqui em aberto à discussão. Provavelmente, vou solicitar a Comissão de Saneamento Ambiental, na qual eu faço parte, para discutir, abrir outro tema, convocando as empresas que hoje operam o sistema de distribuição de água na cidade do Rio de Janeiro e no estado como um todo, para discutir essa questão, por que não votar a tarifa social. Então, faz uma audiência pública, chama aí, até porque são incompetentes mesmo, faltavam todo dia, para dizer, e resolver essa questão através da tarifa social, para que quem pague, pague um preço justo e aquele que não possa pagar, ele pague a tarefa mínima, economizando, que ele vai economizar 500 litros de água por dia, uma caixa d'água de 500 litros é o suficiente para uma família. Muito obrigado. Obrigada, deputada Lucinha. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência encerra os trabalhos, suspende os trabalhos, onde irá retornar às 15 horas com a ordem do dia. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, assessores, servidores, público presente, imprensa, sejam todos bem-vindos, está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei número 2.667-A, de 2023, de autoria do deputado Carlos Mink, que institui o sistema estadual de prevenção e combate a incêndios florestais, 6.6. Previfogo, RJ, e dá outras providências. Em discussão... Pela ordem, presidente. Deputado Mink, por favor. Presidente, na discussão anterior, a comissão de agricultura, muito importante, presidida pelo nosso companheiro Valdo Seaza, não tinha sido ouvido, e é natural que seja ouvida a questão de incêndio florestal. Então, a minha questão de ordem, presidente, é que V. Exª aceita que a comissão de agricultura também dê o parecer que deixou de dar na primeira discussão, a comissão de agricultura. Que dê o parecer. Que seja ouvida a comissão de agricultura. A presidência defere o pedido de V. Exª, então, e conclama que o nosso nobre deputado Valdo Seaza possa manifestar o seu posicionamento. Obrigada, senhor presidente, senhores deputados, é favorável com o substitutivo com as emendas modificativas à Secretaria de Defesa Civil e NER estabelecimento numa regulamentação das brigadas florestais e etc, etc, de bom com o objetivo de segurança. Ô, Mink, não seria melhor favorável com emendas para não retornar à CCJ? Isso, exatamente. Favorável com emendas. Pode ser, Valdo. Não favorável com emendas. Então, tá. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos, em discussão. As emendas que foram entradas hoje foram todas incorporadas pelo parecer da agricultura do Valdo Seaza. Então, elas ficam prejudicadas por terem sido todas incorporadas na agricultura. Perfeito. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da Comissão de Agricultura. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. aprovado. Vai à redação final. Para declarar. Deputado Luiz Paulo, antes. Presidente, só para não quebrar o protocolo da casa, o autor das emendas, que sou eu, tem que autorizar retirá-las e não o autor do projeto. Vossa Excelência, me perdoe, mas o nosso decano me informou ali ao pé do ouvido, antes de eu subir aqui, que já havia um acordo com Vossa Excelência. Eu segui a orientação. Não, eu não estou criticando Vossa Excelência, não. É que eu tenho que declarar publicamente que eu aceito retirar as emendas. Obrigado. Obrigado. Eu ia, inclusive, eu ia agradecer ao deputado Luiz Paulo, até porque as emendas dele são muito boas. A gente falou bombeiros e não falou defesa civil. Na verdade, o bombeiro está subordinado à defesa civil. O deputado Luiz Paulo, com olhar de lince dele, viu isso dessa forma. Então, incorporados. e também uma outra emenda acrescentou vigilância, detecção e combate dos fogos de incêndio e coordenar operações. Elas foram, na verdade, elas foram prejudicadas no sentido que foram todas incorporadas integralmente no parecer da Comissão de Agricultura. Queria agradecer Vossa Excelência, presidente, queria agradecer ao deputado Valseasa, queria agradecer muito o deputado Valseasa, o deputado, já agradeci o deputado Luiz Paulo, e queria dizer que é muito importante isso, a Secretaria de Estado da Defesa Civil e também do Ambiente, o CEAS, Ambiente de Sustentabilidade, ambas participaram da audiência pública e as suas emendas também foram incorporadas no projeto. O Rio passa a ter um sistema de prevenção e combate integrado ao incêndio florestal. A gente tem que prevenir, presidente, e eu sei que Vossa Excelência é 100% favorável à cultura da prevenção. Muito obrigado. Obrigado, deputado Carlos Mink. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 6.479-A, de 2022, de autoria do deputado Marcelo Dino, que declara patrimônio histórico e cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o Boteco Carioquinha. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei número 814, de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que declara a cidade de Duque de Caxias como a capital da logística do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 1057, de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera a lei número 5.645, de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual do Grêmio Recreativo Escola de Samba Salgueiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 1382, de 2019, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que dispõe sobre a destruição de drogas ilícitas, naturais ou sintéticas, apreendidas em procedimentos de investigações do âmbito da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, de segurança pública e assuntos de polícia favorável com o substitutivo da CCJ, de prevenção ao uso de drogas e dependentes químicos em geral, favorável também com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, Felipe Soares e Daniel Librelon, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões técnicas. anuncio o projeto de lei número 6.105 de 2022, de autoria do deputado Felipe Soares, que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o programa Alerta de Saída, que determina a divulgação pela Secretaria de Administração Penitenciária, da listagem de todos os internos prisionais que forem beneficiados pelo indulto natalino e ou saídas temporárias especiais. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo e de segurança pública e assuntos de polícia favorável com substitutivo da CCJ. Relatores, deputados Guilherme de Laroli e Márcio Gualberto, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas. Deputado Tiago Angel, por favor. Presidente, só para anunciar aqui a presença do vereador e futuro presidente da Câmara de Bom Jesus, Marcelinho, seja bem-vindo, vereador, aqui na nossa casa. Está bom? Você está sendo muito bem recebido aqui por nós. Obrigado, presidente. Obrigado, Tiago. Bem lembrado também. Saudar a presença dos vereadores de São João da Barra, companheiro deputado Luiz Cláudio, agora prefeito eleito Mangaratiba, aqui conosco sempre, grande amigo, Marcelo Cabireireiro também, foi deputado conosco aqui na casa, os vereadores de São João da Barra, Caio, Léo do Lolo e o Rodrigo Machado, tudo aqui do nosso time, da nossa liderança maior, eterna prefeita do município de São João da Barra, hoje grande deputada da casa, Carla Machado. Sejam todos bem-vindos ao parlamento. Ah, o nosso querido Machado Júnior, que eu vou deixar o irmão dele falar, vitorioso das eleições de Macaé, nosso querido amigo, vereador eleito, irmão do nosso deputado Chico Machado, por favor. Senhor, meu chefe está ali, está ali, vai lá, vou apresentar o senhor. Senhor presidente, eu queria, antes de mais nada, agradecer a Deus por estarmos aqui hoje, dizer que hoje é uma satisfação imensa, estou aqui recebendo o meu irmão, que foi eleito vereador agora no município de Macaé, agradecer os 3.198 votos que ele obteve, ficando como o quinto vereador mais votado do município de Macaé, agradecer a Deus pela oportunidade do meu pai e minha mãe presenciarem esse momento histórico lá para o município de Macaé, onde tem um deputado estadual e seu irmão eleito vereador também no município, e agradecer mais uma vez a população de Macaé por essa votação expressiva que o levou ao legislativo municipal, legislativo esse que eu tive a honra de representar por cinco mandatos consecutivos lá na cidade de Macaé e dizer que nós vamos trabalhar muito em parceria com o senhor, com todos os deputados e o governador Cláudio Castro também. Muito obrigado e mais uma vez obrigado Macaé por essa demonstração de carinho. anuncio em votação discussão única indicação legislativa número 155 de 2023 de autoria da deputada Renata Souza que solicita excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de projeto de lei complementar para inserir o parágrafo oitavo no artigo 19 do decreto-lei número 220 de 18 de julho de 1975 que dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos e civis do estado do Rio de Janeiro a fim de estabelecer a fim de estabelecer a licença menstrual parecer da comissão de indicações legislativas favorável novo parecer a emenda de plenário das comissões da comissão de indicações legislativas favorável relatores deputados Felipe Soares e Felipe Soares em votação a emenda de plenário senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação a indicação simples assim a indicação assim emendada senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação final anuncio em discussão única projeto de resolução número 909 de 2024 de autoria deputada Célia Jordão que dispõe perdão que concede o diploma José Alencar a empresa de pesquisa energética EP parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável a relatoria do deputado Renato Miranda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio projeto de resolução número 996 de 2024 de autoria do deputado Vinícius Cosolino que concede o diploma Ulisses Guimarães a Jamile Cosolino Arbei parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relatoria do deputado Jorge Felipe Neto em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio indicação legislativa número 358 de 2024 de autoria do deputado Tiago Rangel que solicita o excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagem dispondo sobre a criação de uma delegacia especializada de proteção e atendimento a pessoas com transtornos especiais de PAI parecer da comissão de indicações legislativas favorável relatoria do deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio indicação legislativa número 377 de 2024 de autoria deputada Lucinha que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro a implantação do programa segurança presente no bairro de Campo Grande zona oeste da cidade do Rio de Janeiro parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação indicação simples relatoria do deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicações legislativas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorno o autor para transformação indicação simples aviso anuncio indicação legislativa 381 de 2024 de autoria do deputado Fábio Silva que solicita o excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre a criação de uma delegacia especializada no combate a soltura de balões e de fiscalização do comércio clandestino de pólvora fogos e petrechos para a confecção de balões na estrutura da secretaria de polícia civil parecer da comissão de indicações legislativas favorável relatoria do deputado Felipe Soares em discussão deputado Luiz senhor presidente por favor é mais uma vez registrar ainda há pouco o projeto de lei da deputada Lucinha foi transformado em indicação simples este é mais um projeto que tem que ser transformado em indicação simples e está com voto pela transformação em indicação legislativa então senhor presidente eu estou registrando como sempre eu faço a minha discordância em relação ao parecer porque o meu voto sempre será nesses casos específicos pela transformação de indicação simples é boa a excelência já trouxe essa questão mas aqui como está o voto favorável não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão deputada Tia Ju o meu projeto anterior foi dado como transformar em indicação simples então acho que a regra tem que valer para todos então nesse caso específico com todo o carinho que eu tenho pelo deputado Fabio Silva também tem que transformar em indicação simples e todos aqueles que já passaram por essa casa tem que ser encaminhado para o autor para também transformar em indicação simples a questão aqui é que o parecer da comissão de indicação foi favorável o presidente pois é senhor presidente mas o que eu venho reclamar inclusive já propôs no regimento interno a operação a partir de 1º de janeiro de 25 esta comissão se extingua e esse dever passe para a CCJ porque é um é uma nau sem rumo ora é uma coisa altera a outra verdade eu faço essa questão de ordem porque meu projeto foi votado anteriormente foi transformar em indicação simples então acho que todos os projetos tem que ser da mesma forma porque senão fica uma coisa totalmente incoerente é verdade mas como já vem com parecer da comissão mas o meu projeto também vem com parecer também da comissão favorável não vem com com indicação favorável é aqui deixa eu ler aqui com indicação aqui eu só quero só que coloque a parecer da comissão de indicação legislativa pela transformação em indicação simples o parecer delas da comissão foi pela indicação de transformação em indicação simples o que vale é o que o deputado Luiz Paulo trouxe aqui e a partir de janeiro a gente fazer essa modificação sim mas eu só estou querendo que então fique registrado que o meu projeto anterior teria que ter se tratado da mesma forma exatamente o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco eu tenho maior carinho pelo Fábio Silva mas também não vou aceitar chega a ser incoerente isso não porque eu sou difícil de pedir alguma coisa na hora da segurança e essa questão de segurança eu acredito que além de ficar registrado tem que ficar claro para tudo que todas as vezes que forem votar projeto indicação eu vou levantar esse tema e a gente precisa chamar atenção aí também dos componentes da comissão de indicação legislativa na hora de aprovar os pareceres tomar cuidado com essa questão que já foi trazida diversas vezes pelo deputado Luiz Paulo e que a comissão de condição de justiça também já já foi direcionado para a transformação de indicação simples então a regra tem que valer para todos não havendo mais quem queira discutir encerrado a discussão e votação os senhores que aprovam mandem-se como estão aprovado vai a publicação anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o inciso terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação e primeira discussão projeto de lei número 193 de 23 de autoria da deputada Dani Balbi que altera a lei 7.041 de 2015 que estabelece penalidades administrativas aos estabelecimentos e agentes públicos que discrimine as pessoas por preconceito de sexo e orientação sexual ou das outras providências para inserir das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade de combate à discriminação preconceito de raça com etnia e religião e procedência nacional favorável de servidores públicos favorável economia e dos comércios favorável defesa e direitos da mulher favorável orçamento de finanças e casização financeira e controle favorável relatório deputado Rodrigo Amorim professor Josimar Marta Rocha Verônica Lima Renata Souza e Renata Souza pendentes de pareceres das comissões constituição e justiça combate às discriminações preconceito de raça com etnia e religião procedência nacional servidores públicos economia indústria e comércio defesa dos direitos da mulher e orçamento de finanças casização financeira e controle para emitir que parecer pela comissão de construção e justiça deputado Rodrigo Amorim ele não pode que autor de emenda eu vou ser o parecerista deputado Luiz Paulo muito obrigado senhora presidente projeto de lei 193 de 23 que estabelece penalidades administrativas aos estabelecimentos e agentes públicos que discriminem as pessoas por preconceito de sexo orientação sexual e das outras providências o projeto recebeu só para não errar ou não é? não é? não é? não é? Salvo o erro de conta aqui, o projeto recebeu 27 emendas. O parecer da CCJ às emendas de plenário é o seguinte. Pela prejudicabilidade das emendas 1, 2, 3, 16, 17 e 18, pela existência da Lei nº 6483, de 2013, que já disciplina a matéria abordada por essas emendas. Pela prejudicabilidade das emendas 9 e 26, pela rejeição da emenda 7, pela prejudicabilidade da emenda 15, pela rejeição da emenda 12 e contrário às demais emendas. É o parecer, senhora presidente. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Combate às Discriminações, Preconceito de Raça, Coat, Etnia e Religião e Procedência Nacional, o deputado Carlos Mink. Presidenta, te ajudo brevemente de todos os parlamentos do Brasil e não apenas do Parlamento Estadual do Rio de Janeiro. O parecer da Comissão de Combate à Discriminação e Preconceito é favorável e acompanha o parecer da CCJ, emitido pelo deputado Luiz Paula, pedido do presidente Amorim. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputada Marta Rocha. Presidente, é só para me escrever para discutir a matéria, por favor. Escrito. Parecer favorável nos termos da CCJ. Deputada Amorim, está em votação. Para encaminhar, presidente. É só para corrigir, senhora presidente. Não foram 27 emendas, não, foram 28. Corrigido. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Bruno Boareto. Eu vi o Bruno ali. Presidente, aprovando, seguindo o CCJ. Antes de seguir aqui colhendo os pareceres, a presidência esclarece que o Colégio de Líderes, marcado para amanhã, foi transferido para terça-feira, às 10 horas da manhã. Terça-feira, às 10 horas da manhã, Colégio de Líderes. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Zeidã, deputada Índia Armelal, deputada Carla Machado. Saudar aqui os trabalhadores aí nas galerias, reivindicando seus direitos aí, um chamamento à convocação já dos concursados. Sejam todos bem-vindos. Senhora presidente, acompanhe o parecer das comissões, da Comissão de Justiça e Redação. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Casição Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo. deputado Renato Miranda. Deputado Vinícius, deputado Bruno Boareto. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Casição Financeira e Controle. Voto favorável, Cosme. Com os pareceres emitidos. Presidente, quero fazer o encaminho. Antes, porém, para encaminhar. Na verdade, eu vou pedir verificação nominal, presidente, mas queria fazer, quando a V. Exª abriu o plenário para votação, fazer o encaminhamento, por favor. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, eu mando esse comissão aprovado. Em votação, projeto assinamentado. Verificação. Verificação de coro no painel. Atenção, senhoras e senhores deputados e deputadas. inicia-se o processo eletrônico. Votação nominal solicitado pelo deputado Rodrigo Amorim. Para encaminhar. Presidente, quero fazer aqui o encaminhamento, na verdade, não só em nome do meu partido, mas também em nome de uma bancada conservadora nessa casa. Eu, em primeiro lugar, digo que uma das emendas é uma emenda de minha autoria. Portanto, o parecer na CCJ, obviamente, não foi da minha lavra, por conta do impedimento regimental para isso. O que eu fiz numa das emendas apresentadas foi replicar uma emenda do então deputado estadual, hoje senador Flávio Bolsonaro, num projeto que, em toda a legislatura, insiste em tramitar na casa. Na realidade, é um projeto que amplia a quantidade de gêneros. Todos nós, evidentemente, independente da visão ideológica, somos contrários a qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Ocorre que, muito embora a autora não esteja aqui presente, o projeto, ele é preconceituoso por si só, porque delimita um universo que merece ser salvaguardado de um eventual preconceito, delimita esse universo, e aí a minha emenda visa ampliar esse universo de supostamente gêneros, mas, na verdade, ficou até muito tolido de fazer esse tipo de defesa do voto contrário. Em primeiro lugar, porque a gente vive hoje uma ditadura do politicamente correto. Existe um patrulhamento, inclusive, no âmbito judicial, que nos impede e, muitas vezes, nos cala do uso das nossas prerrogativas parlamentares de defender ideias para as quais nós fomos eleitos pela população do Rio de Janeiro. E falo isso porque eu mesmo enfrento o processo de violência política de gênero, enfrento o processo de transfobia, que, muitas vezes, alguns deputados da esquerda vêm para cá vociferar dizendo que eu sou réu. Quero que me acuse de corrupção. Eu quero que me acuse de roubalheira. Isso a esquerda tem de montão. Eu nunca fui acusado de roubalheira por ninguém. Pode me acusar e me processar por defender ideias e em defender ideias para as quais eu fui eleito e vou permanecer fazendo, custe o preço que custar. A gente não pode dividir o Brasil. A gente não pode dividir o Rio de Janeiro. Na realidade, isso é uma afronta ao servidor público que se expõe e que vai ficar sujeito a mais um mecanismo de restrição das suas ações e dos seus atos. É importante que todos nós usemos os nossos mandatos para combater preconceito de um modo geral, para combater discriminações de um modo geral. Agora, utilizar isso em prol único e exclusivamente de uma pauta identitária não vai ter a nossa deferência e certamente é por essa razão que eu encaminho o voto contrário a esse projeto. Para caminhar, o deputado Luiz Paulo. Acho que ele deu uma saída. Ah, não, está ali. Senhora Presidente, Eu fui relator na CCJ e uma parte das emendas foram rejeitadas porque elas estavam querendo abranger tanto a orientação de gênero, mas também... Desculpe. Ela estava querendo ampliar para a questão de credo e de raça. que já estão abrangidas por uma lei existente. Então, não adianta você querer fazer a emenda para incluir num projeto um tema que você já tem legislação específica. E algumas poucas, exatamente pelo mérito. Porque uma coisa, e é correto, você concorda no mérito com um projeto de lei ou não. E, para isso, você vota a favor ou vota contra. E a outra questão é tentar desfigurar a redação de um projeto de lei. Então, esse foi o parecer. E vamos pelo mérito. Tem razão o deputado Rodrigo Amorim que este é um tema recorrente. Mas eu queria lembrar que a deputada Dani Balbi está no exercício do seu primeiro mandato. Ela ainda não fez na casa dois anos de mandato. Então, não é recorrente para ela, porque é uma deputada de primeiro mandato. E esse tema identitário é um tema que é muito importante para alguns, e outros fazem questão absoluta de rebater. Eu, particularmente, sustento, não só a oportunidade do projeto, mas também a constitucionalidade do mesmo, porque ninguém pode ser discriminado por absolutamente nada. E, se um estabelecimento, ou um agente público discrimina, ele pode sofrer uma sanção administrativa. Nós não estamos usurpando o direito do Congresso Nacional. Está claro lá. A lei já é existente, a de 2015, estabelece penalidades administrativas aos estabelecimentos e agentes públicos que discriminem as pessoas por preconceito de sexo e orientação sexual. Então, assim, pois, senhora pedilente, eu, pela bancada do PSD, estou encaminhando o meu voto favoravelmente. Como houve o pedido de verificação, temos que votar na pedra. Senhoras e senhores deputados, estamos em processo de votação. Pedimos a todos que, por gentileza, registrem seus votos no painel, e, nesse momento, o deputado Filipe Pobel, só se... Para encaminhar, presidente. Com a excelência, é o líder da bancada? Vice-líder da bancada. Presidente, para encaminhar aqui pelo PL, presidente, como vice-líder do PL, como foi dito aqui já, não existe preconceito por parte da bancada da direita. A lei já existe contra o preconceito, todos nós somos iguais perante a lei. Mas nós sabemos que esses projetos, sempre apresentados pela esquerda, eles vêm com uma denominação, mas aqui dentro é um bacalhau danado, presidente. Um verdadeiro bacalhau. Eu não vou nem ler o conteúdo desse projeto aqui, porque vai ficar cansativo, e muitas pessoas não vão nem entender as palavras que são usadas aqui, porque cada hora se inventa mais. Cada hora inventa mais um tipo de sexo. A população não vai nem entender. Então, para encaminhar pela bancada do PL, encaminho o voto contrário a esse bacalhau, presidente. Mais alguma bancada para encaminhar? O presidente será... Para encaminhar o deputado Flávio Serafim. Senhora presidente, o Brasil é o país no mundo que coleciona as maiores taxas de assassinato por crime de transfobia. A expectativa de vida de uma pessoa transexual no Brasil não chega a 40 anos, devido à discriminação que essa população sofre, exclusivamente pela sua identidade de gênero. A gente tem que criar mecanismos de combater o preconceito. A gente tem que criar mecanismos de garantir que no serviço público, nos estabelecimentos privados, a gente tenha uma conduta respeitosa e inclusiva com quem quer que seja, independente de cor, raça, orientação sexual, identidade de gênero. É muito importante que a gente consiga avançar para um país que não olhe para a diferença com violência. que não olhe para aqueles que têm um comportamento que se afastam da normatividade predominante com ódio, com intolerância e com violência. O que o projeto da deputada Dani Balbi tenta fazer é isso, é fazer com que os nossos estabelecimentos privados, com que os nossos estabelecimentos públicos não discriminem, tenham regras internas de conduta, qualifiquem seus profissionais para não terem práticas de discriminação. Eu não tenho dúvida, independente da religião de cada um, se é conservador, se não é conservador, que as pessoas vão ser muito mais felizes se viverem num país onde as pessoas não são discriminadas pelas suas diferenças. O que o projeto tenta estabelecer é isso, é que as pessoas não sejam discriminadas pelas suas diferenças. Então, para que o Brasil pare de matar a população trans, para que a gente deixe de ser o país no mundo que mais pratica violência, para que essas mulheres e homens possam viver para além dos 40 anos como a maioria da população no nosso país consegue sobreviver. A bancada do PSOL encaminha o voto sim a favor do projeto, a favor do respeito, a favor da diferença, a favor da tolerância. A deputada, para encaminhar a deputada Verônica Lima. Muito rápida e brevemente, eu queria, em primeiro lugar, saudar o deputado Carlos Mink, que é autor dessa importante legislação no Estado do Rio de Janeiro. é muito importante que a gente compreenda que não está tendo nenhuma inovação. Na verdade, o que a deputada Dani Balbi pretende é ampliar o escopo de proteção para mais um segmento, que é das pessoas trans, que, como já foi colocado aqui, vivenciam no seu dia a dia, através do seu corpo e da sua vivência, múltiplas violências. A gente não pode achar ruim penalizar quem pratica violência contra quem quer que seja. Então, a gente proteger, criar legislação que garanta o respeito às pessoas trans, deveria ser, na verdade, uma obrigação. Então, eu quero saudar aqui o deputado Carlos Mink, que é o autor dessa lei e também a iniciativa da deputada Dani Balbi. O PT encaminha sim. Para encaminhar, deputado Carlos Mink. Te ajudo o presidente em breve de todos os parlamentos do Brasil. Então, o que acontece? O projeto original, a lei original lá atrás, tem dez anos, falava, na época, de homossexual, bissexual, transexual. Na verdade, essas categorias, elas vão mudando, as pessoas vão mudando, o mundo vai mudando. Por exemplo, as primeiras passeatas, deputada Érica Taquimoto, as primeiras passeatas quando eu fui, as paradas eram gay, lésbica e travesti. Gay, lésbica, G, L, e T. E aí foram incorporando realmente novas letras, significando novas percepções da sexualidade. Eu não vejo que mal há nisso. Ninguém está forçando ninguém a assumir nenhuma sexualidade específica. Eu, por exemplo, deputado de ajudo, eu vou me declarar aqui trissexual. Trissexual. mas eu depois, mais tarde, mais tarde, vou explicar melhor para quem tiver interesse ou em aderir ou deixar fluir ao de cima aquilo que já está dentro e, às vezes, a pessoa não sabe. Às vezes, as pessoas não sabem que têm sentimentos e merecem apenas, deputada Verônica, um esclarecimento sensitivo para que aflore essa paixão, essas paixões súbitas, deputado, inconfessáveis, às vezes, mas que palpitam no peito de todos nós, muitas vezes, de forma reprimida pelos próprios. Então, Presidenta, te ajude todos os parlamentos em breve. Veja, tem uma lei que diz que não pode discriminar. Essa acrescenta algumas categorias que, durante o tempo, foram sendo incorporadas. Que mal há nisso. Não pode discriminar. Ninguém pode ser discriminado. Se alguém tem uma outra identidade, hoje mesmo, me declarei uma que causou espanto às pessoas. Nunca tinha ouvido falar que é a trissexualidade. Um dia eu vou pormenorizar isso. O importante é que o amor fale mais forte. O amor tem que falar mais forte e tem que ser a palavra final. Portanto, o PSB, eu e o meu companheiro ecossocialista, Jari, votamos favorável. Eu pensei que V. Exª se identificasse melhor com as plantas. Também. Esse é um dos aspectos da trissexualidade. Esse é um dos aspectos, deputado Jair. O amor à natureza. O amor à natureza. Que V. Exª é conhecido como eco apaixonado. Então, a presidência irá proceder à primeira chamada. Deputado André Correia, deputado Átila Nunes, deputado Carlinhos BNH, deputado Carlos Macedo, deputado Deputada Célia Jordão, deputado Chico Machado, deputado Daniel Liberon, deputado Dionísio Lins, deputado doutor Pedro Ricardo, deputado Giovanni Ratinho, deputada Gisele Monteiro, deputado Guilherme Della Role, deputado Deputada Lucinha, deputado Luiz Cláudio Ribeiro, deputado Deputada Marina do MST, deputado Rafael Nobre, deputado Renato Machado, deputado Renato Miranda, deputado Rodrigo Bacelar, deputado Sérgio Fernandes, deputado Tande Vieira, deputado Deputada Tia Ju, vou votar, deputado Valceasa, deputado Vinícius Consolindo, deputado Vitor Júnior, deputado Yuri, deputada Zeidã. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputado André Correia, deputado Átila Nunes, deputado Carlinhos BNH, deputado Carlos Macedo, deputado Célia Jordão, deputado Daniel Liberon, deputado Dionísio Lins, deputado Pedro Ricardo, deputado Giovanni Ratinho, deputada Gisele Monteiro, deputado Guilherme Della Olli, deputado Jorge Felipe Neto, deputada Lucinha, deputado Luiz Cláudio Ribeiro, deputado deputado Marina do MST, deputado Rafael Nobre, deputado Renato Machado, deputado Renato Miranda, deputado Rodrigo Bacelar, deputado Sérgio Fernandes, deputado Tande Vieira, deputada Tia Ju, deputado Val Seaza, deputado Vinícius Cosolino, deputado Vitor Júnior, deputado Yuri, deputada Zeidã, a presidência irá só um minutinho que eu vou votar a presidência proclama o resultado, votaram 39, senhoras e senhoras deputadas, deputadas, 13 sim e 26 não, a minha abstenção não entrou, por quê? Não entrou o meu. votaram 41, senhores deputados, 14 sim, 26 não, uma abstenção. O projeto foi rejeitado. Declaração de voto, presidente. Vai arquivo, para declaração de voto, deputada Dani Balbi, deputado Márcio Galberto. Enfim, a presente lei altera uma lei de autoria do deputado Carlos Mink que estabelece não só as penalidades administrativas dentro dos estabelecimentos públicos no âmbito da administração pública aqui do estado do Rio de Janeiro para pessoas que desrespeitem, orientação sexual, identidade de gênero, em que reproduzam práticas sexistas, misóginas, machistas, mas ela também tem um caráter de disciplinar a convivência diversa tão importante para o bom funcionamento dessas próprias instituições públicas. E as instituições públicas precisam acompanhar aquilo que é acúmulo, não só dos movimentos sociais, mas que vai expresso nas legislações de respeito aos segmentos historicamente vulnerabilizados. E a gente tem avançado muito nos parlamentos a despeito de uma oposição mais conservadora e até elitista, por que não dizer, no sentido de garantir legislações que protejam os segmentos que são historicamente marginalizados, vulnerabilizados. e a gente precisa entender que a administração pública ela deve ter um compromisso amplo com a defesa dos direitos humanos e amplíssimo quando se trata do combate às desigualdades históricas, à reprodução de práticas que vão no sentido de estabelecer inequidades, disparidades e assimetrias. As instituições públicas, senhora presidenta, não podem se furtar ao papel, à responsabilidade que elas devem ter no sentido de promover a diversidade, não só porque a população do Estado do Rio de Janeiro é diversa, mas também porque a qualidade dos serviços públicos prestados depende deste ambiente mais diverso e depende da prestação de serviços especiais para pessoas que são demandantes dessas instituições e dependem delas e são as mais vulneráveis que mais dependem. nesse sentido, a continuidade, o histórico de relatos de respeito à identidade de gênero, de assédio, de machismo no ambiente de trabalho, especialmente quando se trata de posições hierárquicas diversas, continuam sendo uma prática nefasta que contamina e inviabiliza com que as nossas instituições públicas cumpram as suas funções precípuas e elas sejam um ambiente de superação dessas, do machismo, da LGBTQIA+, da transfobia, do racismo institucional. Eu vou continuar sempre lutando em defesa de todos os segmentos que eu me propus a representar. Não será nenhuma posição conservadora, não será nenhuma intervenção na minha atuação parlamentar que me fará arredapé do compromisso inalienável que é a razão pela qual eu estou nessa casa como uma mulher preta e transexual que fui eleita pela minha comunidade para defender essa população e modificar essencialmente as estruturas do Estado do Rio de Janeiro. Contem comigo. Muito obrigada. Deputado Márcio Gualberto, para a declaração de voto. Muito obrigado, senhora presidente. Eu teria muitas coisas a falar sobre esse projeto de lei, mas graças a Deus a alerje numa demonstração de plena consciência, inteligência e também de estar alinhada nesse momento com os valores mais prementes da nossa sociedade e do Estado do Rio de Janeiro rejeitou esse projeto acertadamente em boa hora. Então, parabéns a todos os deputados. E isso não tem nada a ver com discriminação e com preconceito, mas com liberdade de expressão. Os deputados fizeram valer o direito que lhes cabe de votarem como bem lhes compete, porque eles foram eleitos para isso. Primeiro ponto, eu gostaria de fazer diversas perguntas, mas não mais será necessária, mas, de qualquer maneira, eu trago dois pontos para a reflexão. Primeiro ponto, onde ficaria a objeção, o princípio da objeção de consciência se esse projeto tivesse sido aprovado? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos imaginar a cena, seja no shopping, seja no banheiro público, imagine que um homem chega ali, uma pessoa do sexo masculino, mas ele se reconhece, ele se declara como do sexo feminino querendo usar o banheiro feminino. Qual é a garantia que a pessoa que formulou este projeto me dá que aquela autodeclaração é verdadeira? Qual é a garantia que aquela pessoa, que aquele homem do sexo masculino, mas que se declara como mulher, ele de fato é aquilo que está dizendo e que de fato ele quer entrar no banheiro feminino para usá-lo normalmente e não para mascarar outras intenções. Qual é a garantia que a pessoa que formulou este projeto de lei me dá nesse momento? Não tem como dar isso. Então vejam, é um projeto de lei que não tem nada a ver com discriminação, com preconceito, mas que traz questionamentos muito sérios e que não tem nenhuma resposta plausível para esses questionamentos que eu acabei de fazer. Fiz apenas dois. Poderia falar, fazer muitos, 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 muitos outros. Então, portanto, o meu voto foi contrário a este projeto de lei e parabéns aos deputados que se manifestaram contrariamente também. Muito obrigado, senhora presidente. Para a declaração de voto, deputado Jordi, acho que ele não quer mais votar. Não é discussão, não, deputado, só pode declarar o voto. O deputado professor Josimar. Para a declaração de voto. Sobre o aspecto do embrólio social, acredito que o deputado Márcio Gualberto já se fez bastante claro. Agora, sobre o aspecto da linha de raciocínio e da linha de pensamento que se empreendeu a partir da primeira lei e se desenrolou até os dias de hoje, foi dito aqui que já na nossa Constituição todos são iguais perante a lei. Nós, conservadores, nós de direita, obviamente somos totalmente contrários a qualquer tipo de preconceito. a lei que estava a ser emendada ela contemplava ela já vinha para aperfeiçoamento do que a própria Constituição já prevê. A nobre deputada Dani Balbi faz uma nova lei emendando uma lei já existente para então aperfeiçoar ainda mais aquela lei. e o deputado Rodrigo Amorim em emenda emendas ainda mais gêneros para aperfeiçoar ainda mais a lei e tornar o preconceito de forma ainda mais claramente nociva a toda a nossa sociedade. Em contrapartida, o projeto de lei toca e as emendas apresentadas com todos os outros tipos de gênero pelo nobre deputado Rodrigo Amorim foram recusadas na CCJ. Eu teria também outras emendas a serem feitas como por exemplo o preconceito contra judeus o antissemitismo o preconceito religioso o preconceito contra pessoas gordas o preconceito contra deficientes físicos o preconceito contra estrangeiros eu pensei até também em colocar o preconceito contra carecas contra pessoas baixas e isso tudo seria positivo tudo isso seria democrático porque não há nenhuma forma de preconceito positiva para qualquer sociedade então se há de se haver qualquer tipo de aperfeiçoamento a uma lei que fala de preconceito há de se contemplar todo e qualquer tipo de pessoa todo e qualquer tipo de problema inclusive toda a humanidade muito obrigado senhor presidente Deputado professor Josimar Obrigado presidenta mas eu acho que nós temos que debater e fazer um bom debate daquilo que está sendo proposto a lei ela trata e aperfeiçoa e avança e evolui sobre alguns preconceitos que estão dentro da lei original proposta pelo deputado Carlos Mink nós não estamos aqui criando nenhum tipo de novas tipificações pelo contrário são temas que são hoje debatidos na sociedade quando o deputado Carlos Mink na lei original não tem por exemplo transgênero e o termo cisgênero é porque na época essa discussão não existia o movimento LGBT que ia mais ele foi evoluindo ao longo do tempo antes era apenas GLS depois passou a ser LGBT depois passou a LGBTQ e assim foi avançando então a lei ela tem como necessidade aperfeiçoar e aprofundar um debate relacionado como está bem posto aqui a preconceito relacionado as questões de preconceito de sexo e orientação sexual por isso que não cabe o que o colega que o deputado aqui colocou anteriormente incluindo outros preconceitos que inclusive são frutos e que poderiam ser debatidos em um outro projeto de lei ou seja é tentar tumultuar criar uma cortina de fumaça para reforçar ainda mais a lógica preconceituosa isso me lembra deputado Carlos Mink que eu não sei se ele está aqui presente um debate que ele teve em 1994 eu era um estudante que estava acompanhando na galeria um debate com o deputado Sivuca e nesse debate deputado Carlos Mink eu lembro que vossa excelência falou o seguinte alguns para manter o preconceito e para esconder o seu próprio preconceito e os sentimentos reprimidos que existem dentro de si tentam ser preconceituosos com os outros ou seja alguns aqui para esconder as suas opções são preconceituosos com a sociedade para automaticamente esconder as suas opções e o que nós estamos debatendo aqui é política pública efetiva porque ninguém morre de alguns preconceitos que são citados pelo colega mas as LGBTs morrem todo dia de violência real e concreta da violência que existe tanto do ponto de vista real e institucional morrem e não tem opção no mercado de trabalho que muitas das delas são colocadas à margem da sociedade e vivem com preconceito vivem à margem do preconceito e são colocadas à margem da prostituição por essa sociedade então a alerje hoje deu um sinal muito negativo da luta contra o preconceito às pessoas LGBTs deu um sinal muito negativo a essa votação quando reprova um projeto feito pela primeira deputada trans eleita para esse parlamento então eu quero aqui afirmar que o meu voto foi sim com convicção o voto da bancada do pessoal foi sim com convicção e que esse debate que ora foi reprovado aqui ele segue na sociedade muito obrigado e quero dizer muito dizer também presidenta que o debate tem que ser feito com altivez não se trata aqui de liberdade de expressão porque o que alguns querem aqui é a liberdade de oprimir sem ter nenhuma condição muito obrigado anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária e primeira discussão projeto de lei número 3931 de 2024 de autoria deputado Bruno Boareto que reconhece como de relevante interesse ambiental ecológico paisagístico hídrico e cultural do estado do Rio de Janeiro o distrito de Lumiar localizado no município de Nova Friburgo pendente de pareceres das comissões de condição de justiça defesa do meio ambiente de cultura assuntos municipais desenvolvimento regional orçamento de fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Rodrigo Amorim parecia pela juridicidade presidente pela comissão de defesa do meio ambiente deputado Jorge Felipe Neto deputado Carlos Mink deputado Carlos Mink dá para aparecer pelo meio ambiente Lumiar eu quero dizer que eu sou completamente favorável bem conheço o distrito de Lumiar é perto de um parque que nós duplicamos o parque dos Três Picos vossa excelência conhece perto também da APA Macaé de Cima tem grandes cachoeiras também tem ameaças portanto é muito importante essa declaração de relevante interesse ambiental então o voto da comissão é favorável e parabenizo o autor pela comissão de cultura deputada Verônica Lima parecia favorável pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Renato Machado deputado Carlos Macedo deputado Munir Neto e obrigado pelas esfirras deputado Boa tarde o Jari já entrou como sócio na nossa associação o Jari o Jari ainda não mas vem convencer ele vai virar um naliano vou convencer ele deputado favorável pela comissão de assamento financeiro e ação financeira e controle deputado André Correia deputado Bruno Buareto aí o autor não pode deputado Luiz Paulo senhora senhora presidente como sexto suplente da comissão de orçamento meu parecer evidentemente é favorável ao projeto porque Lumiar tem todas as qualificações para realmente ser um patrimônio de relevante interesse ambiental ecológico paisagístico hídrico e cultural então o voto é favorável tem um lindo encontro dos rios lá que eu convido a todos a assistir o espetáculo maravilhoso com os pareceres com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrado em discussão em votação a presente proposta recebeu três ah perdão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovados em primeira retorno em segunda anuncio projeto de lei número 4155 de 2024 de autoria deputado Pedro Ricardo que dispõe sobre a regulamentação estadual de serviços assistidos por animais pendente de parecer da comissão de condição de justiça defesa e proteção dos animais pessoa com deficiência saúde educação orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Rodrigo Amorim em defesa dos animaizinhos parecer pela constitucionalidade pela comissão de defesa e proteção dos animais do estado do Rio de Janeiro deputado Léo Vieira deputada Lucinha deputado a presidência designa relatoria especial deputado Luiz Paulo senhora presidente deputado Amorim levantou uma questão de ordem porque tem tramitando um projeto de lei que rever todo o código dos animais que eu sou autor junto com o deputado Carlos Mink então é necessário que se remeta a CCJ para ver se não tem prejudicabilidade tem compatibilidade se a senhora puder fazer isso a presidência defere o pedido de vossa excelência e remete em caminho para a CCJ porque ele também tem emendas ele iria sair de pauta de qualquer forma nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa-se ao expediente final primeiro orador escrito é o deputado professor Josimar que é o deputado que é o deputado e aí se a senhora ela não se sentiu e aí ela não se sentiu não se sentiu não se sentou não se sentiu Verifica aí agora. Obrigado, Tia Ju. A minha fala vai ser breve, mas eu queria falar de um tema que é de grande relevância, que o planeta inteiro está discutindo no dia de hoje, que é a vitória do Trump nos Estados Unidos e os desafios do ponto de vista da luta da esquerda a nível mundial. Primeiro, diferente de alguns que possam ouvir a falar, não foi uma vitória massacrante, mas sim, fruto de um processo de polaridade política e também de pacotes de austeridade que são implementados por governos de centro-esquerda. Hoje, no Brasil, temos também esse debate a ser feito. E um texto muito interessante, assinado pela corrente da qual eu sou afiliado dentro do PSOL, o Movimento Esquerda Socialista, assinado pelos seus dois principais dirigentes, o companheiro vereador Roberto Robaina e o sociólogo Israel Dutra, trata da esquerda afirmar as suas posições enquanto esquerda política. E para afirmar as suas posições enquanto esquerda política, é preciso que a gente venha a fazer um reencontro com as nossas bases sociais e com um programa que mobilize a classe trabalhadora e que mobilize os setores dos trabalhadores e oprimidos do nosso país. E isso se estende também na esfera internacional, da qual nós somos signatários, da quarta internacional da qual somos militantes, somos simpatizantes. Mas, a nível de Brasil, algumas coisas não colaboram para a esquerda se reafirmar enquanto um projeto de esquerda. A primeira delas é a capitulação à lógica institucional e a não perspectiva de construção pela base e pacotes de austeridade. Entre os pacotes de austeridade, existe a própria discussão que nós temos que nos posicionar com muita firmeza da retirada de direitos trabalhistas. Existem pacotes que são discutidos, inclusive, de flexibilizar a multa de 40% do FGTS. também existe uma resolução trágica no pagamento do BPC que representa um salário mínimo a ser pago por pessoas com deficiência, idosos, com baixa renda. Existe também a vinculação de tentar, dentro da discussão mais geral, em relação à desvinculação dos pacotes de receita relacionados aos pisos da saúde e da educação. E, para isso, que nós temos feito e que nós estamos construindo a necessidade, debatendo a necessidade de afirmarmos um projeto de esquerda que tenha as mobilizações e as lutas do povo pobre e trabalhador como referência. Um conjunto de intelectuais como Vladimir Safater, como Ricardo Antunes e como ex-ministros como Roberto Amaral e José Gomes Temporão assinaram um manifesto da qual também tenho a honra de ter meu nome como um dos signatários, o manifesto contra os pacotes de maldade. E aí inclui exatamente essas medidas, medidas extras de pacotes de maldade relacionadas ao Ministério da Fazenda que comprime e que retira direitos constituídos na Constituição Federal. Esse manifesto, inclusive, já teve assinatura de deputados do PSOL, incluindo a Luiz Zelandina, a Sâmia, a Fernanda, o Glauber, o Tarciso, o Chico, a Luciana Genro, que é deputada no Rio Grande do Sul. E nós temos aqui um conjunto de ações. Então fica aqui a nossa reafirmação. E quero também afirmar os pressupostos abertos à reflexão sobre a necessidade da esquerda se afirmar e dizer afirmamente com o seu nome e com as suas pautas. Quero dizer também e fechar a minha fala afirmando, Presidenta, de que a luta nos Estados Unidos, a luta no Brasil e a luta em todos os cantos é necessário entender que nós não venceremos se nós não tivermos um projeto claro e um programa claro que tenha capacidade de dialogar com as questões e com as lutas do povo. Nesse sentido, hoje, nos Estados Unidos, a vitória da extrema-direita, a vitória apertada da extrema-direita, não quer dizer que o mundo esteja caminhando à direita, mas sim que esteja, que se tenha e que está aberto um espaço de polarização na qual nós tenhamos que reafirmar ainda mais os nossos pressupostos um programa de combate e de mobilização contra as medidas de austeridade, contra as medidas neoliberais, de esvaziamento do Estado e de retirada de direitos. Muito obrigado, Tia Ju, por essa oportunidade e agradeço a estar na presidência para que eu pudesse fazer a minha fala. Obrigado. Obrigada, professor Josimar. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão, desejando a todos um ótimo final de tarde, saudando ainda os guerreiros, guerreiras que ainda se mantêm aí nas galerias, protestando pelos seus direitos. Pedindo a votação do PL 3671 de 24, com urgência. Feito o registro. Uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe.